Olá pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é uma dica muito fácil para quem não sabe enrolar o cabelo ou para quem está começando a aprender agora. Essa dica é ótima porque além de você conseguir fazer o cabelo todo bem rápido, ela garante que você deixe os cachos de uma altura legal e eles ficam com uma cara mais natural. Você pode fazer ou com babyliss ou com chapinha. Eu no caso vou fazer com chapinha porque eu não tenho babyliss em casa e eu prefiro fazer com chapinha porque eu tenho mais prática com ela e eu faço mais rápido. Mas você usa o que você tiver em casa. Você também vai precisar de uma chuchinha de cabelo. Vamos começar então. Para começar, você vai fazer o rabo de cavalo bem alto e deixar ele um pouco frouxo, não muito apertado para não marcar o cabelo. Feito isso, você vai começar a fazer o babyliss ou a chapinha pegando mechas pequenas do cabelo e o babyliss ou a chapinha tem que chegar bem perto do elástico. E aí E aí E aí E aí E aí Se na hora de soltar o cabelo vocês receberem que tem alguma parte lisa, como por exemplo essa que ficou uma mecha aqui que eu provavelmente esqueci de fazer, é só vocês enrolarem. Aí é bem mais fácil porque só fica faltando uma mecha, né? Para quem quer querer uma solução rápida, isso é ótimo porque eu fiz o meu cabelo em menos de 5 minutos e os cachos ficam com uma cara mais natural, não fica tão marcado de babyliss. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da dica super facinha de fazer e o legal de você saber fazer caixas com a chapinha é que quando você for viajar, você pode economizar espaço na mala levando só uma coisa em vez de levar o babyliss e a chapinha. Além de que eu acho bem mais rápido fazer com a chapinha do que com o babyliss. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, se inscrevam no canal para vocês ficarem sabendo antes quando tem vídeo novo. Vou deixar aqui embaixo também no box de informações das minhas redes sociais para quem quiser me seguir ou conversar comigo. E deixem aqui nos comentários sugestões do que vocês querem ver aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!